A Palmares não queria nem saber se o Barriga Verde era favorito, já foi logo mostrando ao que veio. Em cobrança de falta, a defesa dormiu, o zagueirão Jorge Luiz apareceu livre na cara do gol e o Anderson fez a defesa. Em nova cobrança de falta, agora foi a vez de Ronaldo, todo mundo ficou olhando e se não é a trave teria saído o primeiro gol da partida. O BV respondeu, nessa jogada Andrei de primeira mandou pra fora. Em mais um vacilo da defesa, agora o desvio foi fatal na cobrança de escanteio de Ronaldo pra colocar Palmares em vantagem no placar. 1-0 Depois da cobrança de escanteio, José até balançou a rede, mas foi pelo lado de fora. Se o setor ofensivo não criava, coube ao zagueiro Nailson sair de trás e levar muito perigo nesse lance aí. Na segunda etapa, em cobrança de falta, Fitt mandou direto e ampliou a vantagem da Palmares em pleno bananal. 2-0 A noite parecia ser um verdadeiro pesadelo pro BV. Bruninho cruzou na área, mas ninguém conseguiu desviar pra rede. Em cobrança de falta, José, o artilheiro do campeonato, agora virou o zagueiro da Palmares. É mole ou quer mais? E se já tava difícil pro BV no 11x11, imagine agora depois da expulsão do pé de bala com essa entrada dura no adversário. A vantagem da Palmares poderia ter sido maior. Nessa trairagem da poça d'água, a bola ficou limpa pro Manuel, que parou no goleiro Wanderson. O lance seguiu, mas um vacilo dos donos da casa e o Wanderson teve que fazer milagre pra evitar o terceiro gol da Palmares. O BV não desistia, o cruzamento do José foi perfeito, a finalização do Bruno Bonita, mas parou na defesa do goleirão Adailson. Por mais que o BV tentasse, parecia ser impossível furar a defesa da Palmares. Olha só a chance incrível que o Andrei mandou pra fora. Agora, Denilson tentou nesse chute colocado, mas a trave salvou a Palmares. Mais uma jogada do BV, Jossélio acertou um belo chute, mas nada parecia ser capaz de vencer o goleiro Adailson. Olha só que defesaça. Pra tentar o milagre, o professor Alberto colocou em campo quem conhece muito bem o time da Palmares. E a estratégia quase dava resultado. Eu falei quase, porque a cabeçada do Jason parou na trave. Fim de jogo no José Custódio, com a vitória da Palmares por 2x0. Debaixo de chuva, entrou a água literalmente no projeto do BV. Oferecimento Ana Gás e Água Depósito de Água Pai de Pedro Vereador André do Lanche Sirlei de Marinho Drogaria Nanda Farma ele 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 o ele